Hey amores, aqui é a Isa, estamos de volta com o T-Sins 4 e hoje nós vamos fazer a transformação do Weston Já fiz a transformação do irmão gêmeo dele, se vocês não assistiram, assistam, vou deixar a link aqui pra vocês assistirem Deixem o seu like e compartilhem o vídeo, gente, vamos começar Precisava dessa transformação há muito, muito tempo, né, vocês sabem Vou tirar, ele já tava com alguma skin, tá? E ele é mestiço, ele é muito mestiço, ele tem o olho extremamente puxado, olha isso, gente Vou tentar colocar uma skin que valorize o olho dele Ó, essa daqui manteve, né, o olho Vou colocar uma sobrancelha um pouco mais grossa É, eu acho que essa é a melhor skin Eu tenho outra aqui, deixa eu tirar essa Que fica aqui nessa parte Deixa eu ver qual que é Acho que é essa, né Não, acho que é essa daqui, ó Vamos ver se eu consigo combinar as duas É, não dá pra combinar as duas A outra tem aqui na parte de baixo Porque dá pra gente mesclar as duas skins, né E o olho dele tá completamente preto Eu não lembro quando ele nasceu, se... Quando ele nasceu, não, quando ele cresceu Se tava completamente preto Eu vou deixar o olho dele Não sei se eu deixo preto mesmo Ou se eu coloco alguma cor Porque ele é vampiro, né Eu não sei, eu gostei também desse skin aqui Achei que ficou bem legal nele E eu não costumo usar muito, né Essa daqui Essa? Sim, é essa aqui Acho que eu vou deixar, então Porque eu não uso muito E dessa vez dá pra gente usar Porque eu gostei Vamos mudar aqui a sobrancelha dele Dá até pra gente dar uma mudada no formato Ó, pela cor do cabelo Ele vai ser loiro também Pela cor do cabelo não Pela cor da sobrancelha Eu acho que eu vou deixar essa daqui Agora vamos pro cabelo Só vou ter 100% de certeza na sobrancelha Colocando um cabelo Peraí, e esse aqui? É, eu gosto muito, muito desse cabelo Nossa, o nariz dele é bem alto aqui Olha isso, gente Nem parece de frente, né Vou deixar esse cabelo Porque já combinou com ele, tá Vou colocar o mesmo brinco Que eu coloquei no irmão dele Porque eu gosto de usar Eu acho que fica legal E vamos pro blush Vou colocar aqui um Sempre coloco desse, né Porque é o meu blush favorito Deixa eu ver Pode ser esse E vamos pra boca também Só pra dar uma corada É, pode ser assim E os olhos Eu não sei se eu mantenho assim Escuro Dá pra colocar esse aqui, ó Não sei se eu mantenho Podia ser esse branco Não sei Ele tava usando o tom de roxo, né Não sei Agora tô na dúvida De que olho deixar Vamos colocar o olho normal aqui No mesmo tom do olho do irmão Eu acho que eu vou colocar o olho normal mesmo, tá Vamos tirar essa roupa E colocar Esse aqui tem tom de roxo? Não Ó, esse daqui é no tom de roxo Só que tem uma correntinha aqui Muito estranha Então vamos ver outras roupas Que eu tenho várias aqui Ó, bem que podia ter roxo Esse aqui Eu acho que ia ficar legal Esse aqui tem roxo? Tem Só que parece que tá Sei lá Muito larga Parece que vai sair do corpo dele Ó, essa daqui Que eu tinha falado Que podia ter rosa, né Pra gente colocar no irmão dele Vou deixar essa, tá E na calça É, eu acho que ficou legal Com essa calça Como eu não tô usando muito ela Eu acho que eu vou deixar, tá Vou colocar um relógio Eu queria esse aqui Só que aparece do outro lado, né Poxa Então vou colocar esse aqui mesmo E vamos pro tênis É Não sei se eu coloco desse aqui Podia ser esse, né Só que o pé ficou extremamente grande Olha isso Mas eu acho que mesmo assim Eu vou deixar É, porque é diferente Eu não uso esse tênis Eu tô com essa também Deixa eu colocar algumas coisas Que eu não costumo usar muito Ah, tem esse tênis aqui Que é do próprio jogo Tem todo branco Acho que eu vou deixar esse É melhor Agora nós vamos pro Pra roupa de corpo inteiro Formal Ó, esse daqui já não ficou Tão estranho Quanto rosa, né Que parece uma bolacha recheada Realmente Esse aqui Só que eu não gostei De ter uma camisa Uma camisa na parte de baixo Amarela Amarela, gente Qual o sentido Não combina Vamos ver se tem outras opções Aqui Ó, esse aqui é horrível Nem preto eu uso isso aqui Muito estranho Deixa eu ver esse Ó, esse aqui também Meu Deus do céu Cafoníssimo E tem esse É, eu acho que eu vou deixar esse aqui mesmo Tá Vamos pro sapato Vamos colocar sapato mesmo Vai ser esse O irmão dele tava usando também Agora vamos pro rosto Deixa eu tirar tudo aqui Vamos acrescentar o brinco E eu vou deixar tudo pronto já, tá A parte do rosto Pra dar aquela adiantada Cadê o brinco que eu não estou achando É só tirar o formal Daí aparece tudo Tudo pronto Só que temos uma mudança de planos aqui Eu vou deixar o olho preto mesmo Porque eu acho que Eu nunca uso, né Eu só uso na forma da escuridão Então como ele veio com o olho preto Eu acho legal a gente deixar Pra ficar diferente, né Agora a roupa atlética Deixa eu tirar tudo aqui Vamos colocar uma Não sei se eu coloco blusa Se eu coloco regata Tem regata roxa também? É, tem roxa, olha Dois tipos de roxa Eu acho que esse aqui é mais legal E vamos pro short Vai ser a mesma roupa do irmão Não sei se eu coloco outro short Pode ser esse Ou esse aqui, né Esse aqui tem todo preto Não tem todo preto Mas dá aquela diferenciada, né E vamos pro tênis Que pode ser esse aqui Não, ficou estranho no pé dele Olha Parece que o pé não tem formato Vamos colocar esse Então Esse aqui ficou melhor, ó Ótimo Colocar um relógio também Posso colocar já no outro braço Na roupa de dormir Tá dormindo de tênis Vamos colocar aqui uma camiseta Ah, esse aqui podia ter roxo, né Gosto muito dessa blusa Será que tem calça roxa? Porque a gente podia deixar Marrom assim E uma calça roxa Tem essa aqui Só que eu acho que calça roxa Vai ficar estranho, né E esse? Esse aqui não tem roxo É Acho melhor eu colocar Uma calça meio bege Assim Cinza, na verdade Gosto muito de roupa cinza Tem essa, ó Aí a azul Vou deixar cinza E a blusa vai ter que ser com roxo, né Podia ser até essa Não sei Deixa eu ver outra, então Roxa, roxa Acho que vai ficar legal Essa aqui tem gola Vou tirar a opção de pijama Daí aparece já tudo E fica mais fácil Pra gente escolher, né Isso aqui não Porque, como eu falei pra vocês Parece que a roupa Tá escorrendo, né Do corpo Parece que vai sair Não vou colocar com Com touca Essa blusa é bem bonita Talvez eu use Na parte de inverno, tá Essa aqui parece Uma roupa de sair Que ele colocou pra dormir Essa aqui não tem roxo Olha, essa daqui tem roxo Vou deixar ela E vamos colocar uma meia, tá Ótimo Aí agora Na roupa de festa Deixa eu tirar tudo aqui E vamos ver Eu acho que vou colocar Blusa mesmo Ó, essa aqui tinha Com coisa rosa E eu não vi Tá, vamos ver Uma blusa bem bonita Aqui pra ele sair Ó, essa aqui Podia ter roxo, né Que bonita Tinha com rosa Olha Acabei nem vendo Isso aqui não é roxo, né Poderia ser Ia ser legal Gostei dessa blusa Essa aqui eu coloquei No irmão dele Só que eu coloquei Rosa, né Esse aqui tem roxo? Peraí Não Então tá Vamos descer aqui mesmo Que eu não usei Muita Muito moletom Nele, né Então eu vou colocar agora Ah, tem essa blusa Aqui, ó Manga comprida Achei ela legal Achei ela bonita É Então vamos deixar E eu vou colocar Essa calça aqui nele Que combina, né E vamos colocar Tipo um coturno Só que eu não queria Que ele tivesse O xadrez atrás Temos outro Nesse estilo E o pé dele Ficou enorme Com esse coturno, né Então essa bota Aqui Que também deixou O pé dele Maior ainda Mas eu acho Que eu vou deixar Esse coturno Então, tá Vamos manter Esse aqui É, ficou diferente, né Vamos pra roupa De banho Tirar aqui Ele já tá Com esse short Que ele tem um tom De roxo Junto Tem só roxo Ah, tem só roxo, né Então a gente mantém Agora vamos Pro clima quente Ele tá aqui Com o chinelo De pau, né Eu vou colocar O chinelo normal Pode ser branco E vamos trocar Essa camiseta, né Deixa eu ver Essa daqui Eu não sei se eu coloco Camiseta Ou se eu coloco Regata Coloquei regata No Atlético Coloquei Então vamos Ver aqui Deixa eu tirar A opção De clima quente Mais opções Melhor, né E eu vou ver Se tem alguma Eu tenho Outro tipo De regata Que talvez Tenha no tom De roxo Só tenho Que procurá-la Aqui Talvez já tenha Passado, né Mas como eu tô Falando Ah não Essa aqui Ah, essa daqui Tinha com rosa Mas não tem roxo E essa? Só tem um roxo Que não parece roxo, né Parece cinza Ah, gente Eu encontrei Essa camiseta aqui Ela já vem com o colar Só que ela é roxa E eu gostei Até com esse colar Tá Então vou deixar E vamos pro short Que eu vou colocar Esse aqui Pode ser cinza Pode Eu acho que preto É melhor que dá Um destaque, né E agora Nós vamos Pra roupa De clima Frio Quer dizer Clima frio Tô me confundindo Toda Hoje, gente Que isso Deixa eu ver Se eu encontro Alguma dessas blusas Uma que pareça Bem quentinha Essa aqui Parece bem quentinha Só que não tem roxo E essa É azul escuro Vamos ver Se tem aqui Ou eu posso Deixar aquela mesma Que eu falei Pra vocês, né Essa aqui Eu não costumo usar Também Porque eu falei Que parece que Tá muito largo Aqui em cima Essa aqui Parece bem quentinha Também Só que não tem roxo Deixa eu ver Essa aqui Também não Uma blusa Xadrez Ali, né Ó Essa aqui Tem roxo Tirar a opção De clima frio Porque eu acho Que vai aparecer Mais blusas, né Que estranho Sendo que Todas essas blusas Aqui Já tinha que aparecer No clima frio, né Essa aqui Podia ter roxo Seria legal Ó Essa aqui Eu acho que Tem também Parece bem quentinho, né É um roxo Berinjela Escuro Acho que Eu vou deixar Essa E a calça Eu acho que Eu vou deixar Deixa eu ver Essa Muito largo, né Acho que Eu vou deixar A mesma Que eu coloquei Antes Só que Essa daqui Pra gente Poder Colocar Um sapato Mais alto Tipo esse Tem preto Também Tem marrom Escuro Só que Esse marrom Aqui Ficou mais Legal Nossa Eu gostei Bastante Dessa blusa Aqui, hein Ela é bem Larga Mas parece Bem quentinha E toca Ah não Vai tampar Completamente O cabelo Parece que Ele não tem cabelo Olha Tampou tudo Então Vamos deixar Sem toca, né Pra tampar Tudo Já tem Essa daqui Tem essa Aqui também Essa Essa Não tampa Tudo Tem preto Tem roxo Deixa eu ver Não Eu acho Que essa toca Ela tem que ser No tom de preto Porque Esse roxo Aqui Ele não Combinou Muito E tem Beige Também Que combina Mais Com o tom Do cabelo Chega próximo Do tom Do cabelo E tem Cinza Mas eu acho Que eu vou deixar Preto Mas eu tô Em dúvida Entre essa Também Deixa eu chegar Mais perto Colocar as duas Cores Acho que Preto, né Preto Ficou melhor Então vamos Deixar essa toca Porque ela tá Mostrando um pedaço Do cabelo E essa aqui É minha roupa Favorita Gostei Demais Gente Então agora Vamos olhar Todas Então Casual 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 É minha segunda Favorita Porque eu amei Essa combinação De roupa Aqui Formal Atlético Minha terceira Favorita Porque eu gostei Bastante É Roupa de dormir Roupa de festa Roupa de banho Clima quente E Clima frio Deixa aqui nos comentários Que vocês acharam Que vocês acharam dele E também Qual foi a sua roupa favorita Eu espero muito Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau Tchau Tchau